E aí pessoal, são todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia é importante, acaba de chegar pra gente aqui Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, ele é sempre muito importante e ajuda a gente aqui, tá bom? Olha só, cantora Simone é internada mais uma vez e marido emociona o público Vejam só pessoal, a luta dela não parou e agora acaba de sair mais uma informação bombástica Olha só, a cantora Simone foi aos seus perfis sociais para anunciar aos fãs e admiradores sua nova internação hospitalar O intuito da estadia na unidade de saúde é dar procedimento ao tratamento contra o câncer no intestino Esta será a quarta e última bateria de quimioterapia, a qual será composta por três sessões e exames médicos subsequentes Com alta prevista para sexta-feira, mas teremos que aguardar até lá, tá bom? Olha só, ela emitiu um comunicado dizendo assim, ó Estou chegando no hospital para fazer as três últimas quimioterapia Fico internada hoje até sexta-feira para fazer esse final de ciclo Depois vamos repetir os exames e se Deus quiser vai dar tudo certo Informou Simone para o seu público logo após dar entrada na unidade de saúde A cantora explicou que após a última bateria de sessões de quimioterapia Será submetida a procedimentos com a tecnologia da radioterapia como tratamento complementar Simone demonstrou felicidade e expectativa pela proximidade do término de seu acompanhamento médico Olha aí pessoal, mais informações, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações Sou Washington e espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal